A história de Santa Júlia Biliarte, fundadora da Congregação das Irmãs de Notre-Dame de Namur, é um testemunho de fé inabalável, caridade ardente e uma vida marcada por milagres e desafios superados pela confiança em Deus. Nascida em 12 de julho de 1751, em Coville, uma pequena vila na França, Júlia foi a cesta de sete filhos em uma família profundamente cristã. Desde a infância, ela demonstrou um amor extraordinário por Deus e pela fé católica, que a guiaria por toda a sua vida. Santa Júlia Biliarte nasceu em 12 de julho de 1751, em Coville, uma pequena vila da Picardia, na França. Filha de Jean-François Biliarte e Marie-Louise Antoinette Debraine, Júlia cresceu em uma família numerosa e humilde, sendo a cesta de sete filhos. Desde a infância, Júlia demonstrou uma espiritualidade notável e uma devoção fervorosa. Aos sete anos, ela já sabia o catecismo de Corey, movida por um zelo missionário desde tão tenra idade, reunia seus amigos para ensiná-los as verdades da fé católica. Seu amor pela fé não passou despercebido. O paroco da vila, Danji Corte, ficou impressionado com a profundidade espiritual da menina e, percebendo nela um potencial extraordinário, permitiu que fizesse a primeira comunhão e fosse confirmada aos nove anos de idade, algo incomum para a época. Durante esses anos formativos, Júlia fez um voto de castidade, consagrando sua vida completamente a Deus. Apesar da pobreza material da família, Júlia era rica em fé e caridade. Ela ajudava seus pais nos trabalhos do campo e era conhecida por todos como a Santa de Covile devido a sua bondade, piedade e constante desejo de ajudar os outros. Mesmo jovem, sua reputação de santidade já estava firmemente estabelecida entre os habitantes da vila. Aos 22 anos, a vida de Júlia mudou drasticamente. Um evento trágico marcou o início de um longo período de sofrimento físico que, paradoxalmente, se tornaria uma etapa crucial em seu caminho espiritual. Um dia, um tiro de pistola foi disparado contra seu pai por um inimigo desconhecido. Embora o pai de Júlia tenha escapado ileso, o choque emocional do incidente foi tão intenso para Júlia que ela desenvolveu uma grave condição nervosa, resultando na paralisia de seus membros inferiores. Aos poucos, a paralisia piorou, e ela ficou completamente confinada à cama, onde permaneceria por 22 anos. Para uma jovem tão ativa e devota, essa nova realidade poderia ter sido devastadora. No entanto, em vez de se entregar ao desespero, Júlia encontrou forças na fé. Sua cama tornou-se um altar de oração, onde ela passava horas em contemplação e intercessão. Apesar de sua incapacidade física, sua alma permanecia vibrante e ativa, dedicando-se à catequese das crianças da vila, que se reuniam ao redor de sua cama para aprender sobre Deus. Durante os anos de imobilidade, Júlia desenvolveu um profundo dom de oração. Ela recebia a Sagrada Comunhão diariamente, o que era uma grande graça, especialmente considerando as dificuldades da época. A Eucaristia era sua força e consolo, sustentando-a nas horas mais sombrias. Ela passava quatro ou cinco horas por dia em oração silenciosa, muitas vezes entrando em profunda contemplação. Esse tempo de união com Deus lhe deu uma sabedoria espiritual que atraiu muitos para ela, buscando conselhos e orações. Enquanto estava confinada à cama, Júlia não apenas orava por si mesma, mas também pelos outros. Muitas pessoas vinham até ela em busca de orientação espiritual, e ela sempre oferecia palavras de consolo e esperança. Um dos milagres atribuídos a ela durante esse período foi o fato de que as crianças que ela catequizava e que estavam preparadas para a primeira comunhão nunca deixaram de ser protegidas de acidentes e perigos. Esse dom de intercessão fez com que a devoção a ela crescesse, mesmo antes de sua morte. A Revolução Francesa, que começou em 1789, trouxe tempos de grande turbulência e perseguição religiosa. A Igreja Católica foi alvo de severas medidas de repressão, e muitos clérigos e religiosos foram forçados a fugir ou esconder-se para evitar a prisão ou a morte. Júlia, sendo uma figura conhecida por sua devoção, também estava em perigo. Apesar de sua paralisia, ela foi obrigada a se refugiar com a Condessa Baldui em Nhamins, longe de sua amada Covilli. Foi em Nhamins que Júlia conheceu Françoise Blinde Bourdain, uma viscondessa que havia passado por grandes provações durante o reinado do terror. Françoise, que havia sido presa com sua família e escapou da guilhotina apenas pela queda de Robespierre, era uma mulher de profunda piedade, mas inicialmente não sentiu uma conexão imediata com Júlia, que, naquela época, era quase muda devido à sua condição. No entanto, com o tempo, Françoise passou a admirar a fé e a resiliência de Júlia. A amizade entre as duas floresceu, e Françoise tornou-se uma discípula fiel de Júlia, acompanhando-a na fundação de uma nova obra que ambas sentiam ser a vontade de Deus. Em 1803, sob a orientação do Padre Varen, superior dos Padres da Fé, e com o apoio do Bispo de Amiens, Júlia e Françoise deram início à Congregação das Irmãs de Notre-Dame de Namur. O objetivo principal da nova ordem era a educação cristã de meninas pobres, uma missão que Júlia acreditava ser essencial para a renovação da fé católica em tempos tão difíceis. Os primeiros anos da congregação foram desafiadores. Júlia, ainda paralisada, continuava a liderar e inspirar suas irmãs com uma força espiritual que só poderia vir de sua profunda união com Deus. Em 1804, no entanto, ocorreu um evento que mudaria o curso de sua vida e da congregação. No dia 1º de junho de 1804, após uma novena de orações feita em obediência ao seu confessor, Santa Júlia foi milagrosamente curada de sua paralisia. Após 22 anos de sofrimento e imobilidade, ela se levantou da cama, completamente curada. Este milagre foi visto como um sinal claro da bênção de Deus sobre a obra que ela havia começado. A notícia da cura de Júlia se espalhou rapidamente, e sua reputação de santidade cresceu ainda mais. Agora curada, Júlia se dedicou com renovado vigor à expansão da congregação. As irmãs de Notre-Dame rapidamente começaram a estabelecer escolas e conventos em várias cidades da França e da Bélgica. A missão da congregação era clara, fornecer educação cristã de qualidade às crianças, especialmente às pobres, e formar professoras religiosas que pudessem espalhar a fé em qualquer lugar onde fossem necessárias. À medida que a congregação crescia, surgiram também novos desafios. Em Amiens, o confessor da comunidade, Abade de Sambu se dissente esteve, tentou modificar as regras e constituições da congregação para alinhá-las às antigas ordens monásticas. Ele exerceu tanta influência sobre o bispo de Amiens, Monsenhor de Mandoux, que Júlia foi forçada a considerar a transferência da sede da congregação para outro lugar. Essa situação levou Júlia a tomar uma decisão difícil. Em 1809, ela e a maioria de suas irmãs deixaram Amiens e mudarão-se para Namur, na Bélgica, onde o bispo de Namur, Monsenhor Pizani de La Gaudi, as acolheu calorosamente. Namur se tornou a nova casa-mãe da congregação, e Júlia continuou sua missão com renovado fervor, estabelecendo novos conventos e escolas. Apesar das dificuldades e das mudanças forçadas, a fé de Júlia nunca vacilou. Ela sempre confiou na providência divina e acreditava firmemente que Deus estava guiando cada passo de sua vida e da congregação que havia fundado. Mesmo quando confrontada com a separação de algumas de suas primeiras companheiras, ela manteve o foco em sua missão, sabendo que estava cumprindo a vontade de Deus. Nos últimos anos de sua vida, Santa Júlia Biliarte se dedicou intensamente à formação espiritual de suas irmãs. Ela viajava frequentemente para visitar as fundações da congregação, incentivando e fortalecendo suas filhas espirituais. No total, Júlia fundou 15 conventos em 12 anos, realizando 120 viagens, muitas delas longas e difíceis. Ela manteve uma correspondência ativa com suas irmãs, escrevendo centenas de cartas que hoje são preservadas na casa-mãe Inamur. Em 1815, durante as guerras napoleonicas, a Bélgica tornou-se um campo de batalha. Os conventos das irmãs de Notre-Dame estavam diretamente no caminho dos exércitos, mas, milagrosamente, todos foram poupados de danos. Júlia viu isso como mais um sinal da proteção divina sobre sua obra. Em janeiro de 1816, Júlia adoeceu gravemente. Por três meses, ela suportou a dor com paciência e resignação, sempre com as palavras as boas, cuio este bom, le bom de eu, quão bom é Deus, em seus lábios. No dia 8 de abril de 1816, ela faleceu pacificamente, cercada por suas irmãs, com o cântico do Magnificat ecoando em seu coração. Ela tinha 65 anos. Após sua morte, a fama de sua santidade se espalhou ainda mais, e muitos milagres foram atribuídos à sua intercessão. O processo de beatificação de Santa Júlia começou em 1881, e em 1906, ela foi declarada beata pelo Papa Pio X. Finalmente, em 1969, foi canonizada pelo Papa Paulo VI. A vida de Santa Júlia Biliarte é um poderoso testemunho de fé, coragem e amor incondicional a Deus e ao próximo. Sua capacidade de manter a fé e a esperança em meio a provações tão severas, como a paralisia e a perseguição, é uma lição para todos nós. Ela nos ensina que, mesmo quando o corpo é fraco, a alma pode ser forte e vibrante, sustentada pela graça de Deus. A fundação das Irmãs de Notre Dame de Namur e sua dedicação à educação das crianças pobres mostram como Júlia transformou seu amor a Deus em ação concreta, impactando a vida de milhares de pessoas. Seu legado vive até hoje nas escolas e obras educacionais conduzidas pela congregação em todo o mundo. Oração a Santa Júlia Biliarte Santa Júlia Biliarte, modelo de fé inabalável e amor ardente, nós te pedimos que intercedas por nós junto a Deus. Que possamos, como tu, enfrentar as dificuldades da vida com confiança em sua providência divina. Ajuda-nos a ver a bondade de Deus em todas as circunstâncias e a servir ao próximo com generosidade e compaixão. Concede-nos a graça de sermos instrumentos do amor de Deus, especialmente aos mais necessitados. Amém. Queridos amigos e amigas, a história de Santa Júlia Biliarte nos ensina que a fé verdadeira pode transformar as maiores provações em oportunidades de graça. Confinada à cama por 22 anos, Júlia nunca perdeu a confiança em Deus. Pelo contrário, ela encontrou forças para fundar uma congregação dedicada à educação e à caridade, tocando a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Sua vida é um testemunho poderoso de que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos ser instrumentos do amor divino. Santa Júlia também nos mostra o poder da oração e da união com Deus. Foi através de sua profunda vida de oração que ela encontrou a coragem e a sabedoria para guiar as irmãs de Notre Dame e superar todos os desafios que surgiram em seu caminho. E não podemos esquecer dos milagres que marcaram sua vida, desde a proteção de crianças que ela catequizava até sua cura milagrosa da paralisia. Esses sinais de Deus confirmaram a missão de Júlia e fortaleceram sua fé, inspirando todos ao seu redor. Agora, gostaria de convidá-los a refletir sobre como podemos aplicar os ensinamentos de Santa Júlia em nossas próprias vidas. Em que áreas da sua vida você precisa de mais confiança em Deus? Como você pode ser um instrumento do amor divino em sua comunidade? Se você gostou dessa história inspiradora, não se esqueça de se inscrever no canal Hoje na História das Santidades. Assim, você não perderá nenhuma de nossas futuras histórias sobre a vida dos santos que tanto nos ensinam e nos inspiram. Deixe o seu like neste vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam conhecer as maravilhas que Deus realiza através de seus santos. E, antes de encerrar, gostaria de saber, qual exemplo de Santa Júlia Biliarte mais tocou o seu coração? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. Sua participação é muito importante para nós. Que Santa Júlia Biliarte interceda por todos nós e nos ajude a crescer cada dia mais em fé, esperança e caridade. Até a próxima história, que Deus os abençoe.